Na verdade tem gente que nem estala Tem? Fui encherar assim, não é velho, tem uma coisa Agora tá tranquilo, ela chegou construindo Na postura, quietinha Quietinha Na verdade Estica a carne baixa O que que é o estalo? Todo mundo fala São ar entre as vértebras E quando ela sai Ela acaba Liberando gás Já foi Escuta ele daqui Senta pra mim pra ver Vamos lá Vem um pouquinho pra trás Estica lá na frente pra nós Não, a perna aberta Estica aí Isso Corou e chuta, novinho A piorou mesmo Você tava indo no lugar errado Só que não pode fugir pra ele não Porque agora Acha aqui Levanta Põe as pernas pra lá Por favor Você tem que fazer isso Vou trazer ali Como é que ela tá mais lascada Aqui A verdade nem todo mundo Nem todo mundo É a mesma Recuperação De cada problema Relaxa aí Relaxa Respira Está tudo bem Não tem que fazer isso Não tem que acabar com a bateria Sem tirar o pé do chão Sem tirar o pé do chão Isso daqui Já foi pra lá Corpo reto Sentou Não, mas você tá tirando o pé do chão Abre um pouquinho a perna Isso Vamos Agora abaixa É Ela tirou o pé do chão Não, tá bom Ei, equilíbrio Olha lá, equilíbrio Só equilíbrio Vamos, vamos Vamos lá Tenta não tirar o pé do chão Só pra ver se a coluna Tá aguentando mesmo A perna Não tem que subir, né Não Esparou tudo Levanta Eu vou tirar Mas sentiu dor? Não Não? Não Toma Toma pra frente Também nunca fiz exercício Não? Não 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 sei Não exerço Ah, vixi Ah Não foi esses dias Foi Tem 47 anos Mota aí do pescoço Amiga, dá uma de voz É Fica quietinho Você não cai não, tá Fica quietinho Quietinho, quietinho Quietinho Você vai caer no teu colo Cala lá Chapouca quietinho Fica quietinho Você te dor? Não Orelha Nada Senta pra mim, por favor O pé é mais garachá Essa falsa fechada também Ah, parece um viado É, tá doido O que é isso? O pé que você não podia nem tocar, né Tranquilo? Aqui infelizmente tem gente já com uma parte crônica, entendeu? Então pra recuperação é mais demorado Mais do que ele Aí fica difícil a gente trabalhar Então quanto mais rápido sozinho É que você tem uma estrutura muito boa, né? Mais ou menos, né? Não, tá muito boa Porque tem menino de 18, 19 anos Que não faz o que ele faz É? É? E eu pego peso de inteiro Não, então Na verdade Antigamente Alimentação Modo de vida é muito ruim Então você traz a genética ainda disso É Nossa geração aí já pra trás Alimentação pior É pena desejar Tá bom? Beleza E é